Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Palmas, viemos fazer umas comprinhas barrosas, né? Pra nós não. Aí tudo se resolve por aqui, né? Capital, você sabe como é que é? Interior não tem nada, né gente? É só o jeito quando vem a Palmas, é pra resolver um monte de problemas, né? Passear não. É fazer compra, é alguma peça do carro que quebrou, é... Pode prestar atenção aí, que eu tô... Eu tô dirigindo, gente, por isso que eu tô dando um tempinho aqui, que aqui não pode brincar no trânsito não, viu? E também a gente veio comprar um motor, um motor mesmo, daqueles de gerar energia, sabe? Motor estacionário? Não, motor de gerar energia, geradorzinho. Quando acabar a energia lá no sítio, a gente tem o motorzinho pra ligar, porque a chocadeira tá sempre cheia de ovo. Fala o prejuízo que a gente tem. Esses dias mesmo eu tava com uma chocadeira com 62 ovos dentro, a energia foi embora, gente, ficou dois dias sem energia lá em casa. Perdeu os ovos? Perdemos os ovos, tudo, olha, fiquei triste demais. Aí a gente resolveu comprar um gerador, que a hora que acabar a energia a gente vai e liga o gerador. E só tem aqui, né? E só tem aqui em Palmas, lá na minha cidade não tem também. A gente aproveitou também pra vir hoje comprar esse gerador. E eu vou mostrar pra vocês lá, tá? Acompanhe, tá? E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem na paz de Cristo. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui na loja, agora no Fabiano Tarafoso. Nós estamos olhando os geradores, tá? Tá vendo que tá bom? Esse aqui que nós vamos levar, tá vendo? Porque a diferença é muito pouca. Isso. A gente queria um maior, gente, a diesel, esse aqui. Mas é muito caro, tá 8 mil e quase 9 mil reais. Ainda não fica com o menor, que ele nos atende. A chocadeira, a geladeira, o frizz, toca tudo. Espera a moça testar. Vamos lá testar aí. Aqui em cima, a gente vai colocar gasolina pura, gasolina comum. Não vai usar gasolina aditivada, nem outro tipo de gasolina. Só gasolina comum. Nessa tampinha bem aqui embaixo, essa amarela, você vai colocar 600 ml de óleo. Aí, 600 ml aqui de óleo embaixo. Qual que é o óleo? Foi um atrempe. É o mesmo óleo usado no motor de moto. Foi um atrempe, isso. Aí, com o óleo embaixo, 600 ml de óleo embaixo, com a gasolina no tanque, você vai rodar essa lavanda que tem aqui, ó. Ela já tá aberta, já? Já. Aqui ela abre, como tá na seta, vai atrás e ela fecha. Assim ela fecha. Você vai acionar o folgador com ela aberta. Você vai acionar o folgador. Coloca ele de acordo com a seta aqui. O equipamento tá folgado, você vai ligar essa chave aqui, essa ligue de liga. Então, se ela tá acima, ela vai tá ligada e vai puxar a cordinha. Vai puxar, ele vai dar um sinal. Vai dar uma ligada, vai fazer um barulho. Você vai vir aqui nesse afogado aí pra voltar ele pra produção normal. Aqui pra lançadeira, né? Dentro disso, ele vai puxar nada, ele vai pegar a velocidade dele e vai estabilizar. Não tem segredo. Não tem energia. A chocadeira tá cheia de ouro pra variar. Eu tô aqui ajeitando o gerador com a nossa energia aqui agora. Nós estamos cansados de sofrer com essa energia. Foi só dar um chuvisqueiro, a energia acabou. Nem chuvisqueu aí, gente, ó. E os pintinhos aqui, a gente teve que enrolar eles. Olha. Tivemos que pôr uma toalha aqui pra não passar frio. Porque quando tá chuviscando assim, a gente liga a lâmpada pra eles. E a chocadeira é cheinha de ovos. Olha aí. Pessoal, eu tô montando aqui, hein? Agora mesmo nós vamos pôr ele pra funcionar, né? Uma é da chocadeira, ó. A outra é da maternidade que... Tá escutando o pintinho piano? É porque ele tá com frio. Então já vai ligar agora. Porque como o tempo tá mais frio, esse pintinho é de três dias. Então eles não podem pegar friagem nenhuma. Ligeira, amor. Tem um funilho ali, não? Tem lá de trás da casa. Pega lá. Ó, eu tô abastecendo o tanque, ó. Gasolina. O tanque dele é 15 litros, viu? Ele é um litro de gasolina aproximadamente. Pra uma hora, viu? Então ele tem uma... Então ele tem uma... Dá até rar um gosto, né, hein? E agora? Esse que eu abastei com a gasolina? Com o óleo, óleo, óleo de moto. Gente, você quer óleo quatro tempos, viu? É o mesmo óleo usado em moto. Vocês estão vendo aí? E é o mesmo óleo que se usa nas motos aqui. Amor, não vai derramar, não? Só ver se não sai. Cadê a mão? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.